Não, já foi direito. Vou estudar, tchau. Boa noite. Alexa, boa noite. Boa noite para você também. Caralho, o dia que eu estiver carente, eu falo assim, ó. Alexa, eu te amo. Aqui vai um abraço virtual. Caralho, chega a me sentir abraçado aqui, pô. Meu Deus, estava tão triste, tão solitário nessa noite. Recebi um abraço da minha nova namorada aí, Alexa. Tamo junto.